A gente vai andar pela cidade, vai sentir juntos os problemas da cidade. Vamos agora encerrar essa etapa de escutas, fazendo inclusive também algumas viagens para outras cidades, para a gente conhecer experiências. Eu particularmente quero conhecer muito a experiência de Recife. Quero conhecer também algumas experiências sobre transporte público, que é um grande problema. E juntos vamos caminhar para, junto com uma equipe muito técnica, definir as prioridades. Duas grandes prioridades, saúde e transporte público. Hoje estamos todo mundo junto aqui, em favor de Fábio Novo, em favor de Teresina por Teresina. O MDB hoje está aqui numa festa linda, não cabe ninguém. A gente não imaginava, eu não imaginava, Fábio, uma festa de aprovação que Teresina está dando a nós dois. E a essa união, meu amigo, a esse projeto feito pela gente. Vamos juntos. Vamos juntos.